Decora isso que eu vou te falar. A estrutura comportamental do seu cão não é reflexo da sua capacidade. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente, eu vejo muita gente frustrada com a postura, com as escolhas que os cães delas fazem. Eu vejo muita gente frustrada porque o cão dela não é igual ao cão que ela vê na internet, o cão dela não é igual ao cão que o primo tem, o amigo tem, o vizinho tem. É totalmente diferente, embora ela treine, 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 mas nada muda, nada muda, nada muda e isso, querendo ou não, gera um pouco de frustração. Mas eu quero que você entenda que isso não tem nada a ver com sua capacidade, ok? Certo, se não tem nada a ver com minha capacidade, tem a ver com o que? Tem a ver com o conhecimento que você tem até agora, ok? Então, a estrutura comportamental do seu cão, as escolhas que seu cão faz, ok? Não é reflexo da sua capacidade, sim do conhecimento que você tem atualmente. Então, quando a gente chega pra você e fala, olha, busca informações em fontes boas, busca informações, estuda, ok? E a gente sempre sinaliza pra vocês, todas as quartas a gente tá dando uma, duas, três, quatro pérolas pra vocês, entende? Então, são essas informações que são de grande valor no processo educacional do cachorro. Então, quando a gente chega pra você e fala, olha, estuda sobre reforço positivo, porque se tu estuda sobre reforço positivo vai ser muito bom, ele vai te dar várias sugestões pra tu resolver aquilo que tu acha que é um problema na vida do teu cachorro, ok? Então, o conhecimento, ele liberta.